Começando a comparação, o Samsung Galaxy A12 é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E7 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A12 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do E7 temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A12, vem a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E7 traz os sensores digitais e a câmera principal dupla de 48 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A12 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o E7 também veio com Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 2 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A12 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o E7 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do A12 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do E7 são o botão Google Assistente e o sensor de visão macro. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.